Como pensar moradias, empresas e cidades sustentáveis com economia de energia e de recursos naturais? Quais os desafios na arquitetura quando se pensa no futuro? E de que forma a inovação e a tecnologia podem ajudar? Este é o tema de hoje do programa Santo Inovação, que começa agora, aqui na TVAO. Edifícios verdes, reaproveitamento da água e de materiais que são sobras da construção, vidros que escurecem expostos à radiação solar e novas tecnologias em telhas para a captação da energia solar. Lâmpadas de LED, automação pensada para a economia de recursos naturais, construções com o menor impacto possível ao meio ambiente. No programa de hoje, vamos falar sobre arquitetura sustentável e qual é o futuro nesta área. E para conversar com a gente, a gente recebe hoje no programa Santo Inovação, de maneira remota, a Maria Andréia Trianan, ela que é mestre em arquitetura e urbanismo e doutora em engenharia civil pela UFSC. Ela também trabalha em escritório e é pesquisadora na área de sustentabilidade, eficiência energética e arquitetura bioclimática, além de integrar a diretoria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Andréia, seja muito bem-vinda ao programa Santo Inovação. Muito obrigada. Recebemos também a Maria Otte, que é graduada em arquitetura e urbanismo, é especialista em design de produto e mestre em engenharia ambiental. Trabalha em escritório e no ensino superior, incluindo pós-graduação nos cursos da Univale e IPOG. Marina, agradecemos também por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Vamos começar então perguntando para você, Marina, o que é arquitetura sustentável e se é o mesmo que arquitetura ecológica? Então, arquitetura sustentável, a sustentabilidade é praticamente um termo novo, se a gente for olhar a história de toda a arquitetura, mas que às vezes até é muitas vezes mal interpretado do que realmente é a sustentabilidade. Quando a gente faz um projeto sustentável, visa um projeto que agrida menos o meio ambiente, que tem um menor impacto negativo com o meio ambiente, onde a gente possa usar recursos de uma maneira mais sustentável, garantindo que as nossas gerações de hoje tenham as mesmas possibilidades e acessos aos recursos que a gente vai ter no futuro. E como as construções impactam muito no nosso espaço, a partir do momento que usam recursos naturais e que também nós temos muitas sobras na construção civil, é um local que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de preparar edificações, pensar em projetos tanto de estruturas arquitetônicas como projetos interiores, para que esse impacto seja o menor possível. Para se ter uma ideia, um dos principais resíduos do Brasil são os resíduos da construção civil, e a gente aproveita apenas 6% desses resíduos. Existem países no mundo, como a Holanda, que acaba produzindo esses resíduos também, mas aproveita 90% desses resíduos, ou seja, um impacto bem menor. Então, varia sobre esse sentido, em ter as nossas construções que são necessidades do nosso dia a dia, mas que impactem menos no meio ambiente e que usem os recursos naturais de uma maneira mais sustentável. E, Andréia, essa busca por moradias, prédios, inclusive até cidades mais integradas com a natureza, com a economia de recursos naturais, o uso de energias renováveis, é mesmo uma tendência aí na nossa sociedade, Andréia? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando sobre esse tema. Sim, realmente, hoje é uma premissa, estamos numa situação em que tem se mostrado toda a questão da intervenção humana, como que tudo que está ocasionando a questão de mudanças climáticas, crescimento global, e para vocês, por exemplo, saber, dentro do Brasil, 52% do consumo de energia elétrica se dá pelas edificações, tanto residenciais, quanto comerciais, quanto serviços e públicos. Então, é uma porcentagem bastante alta, bastante importante, e, desta forma, a gente pode contribuir muito para todas as metas de emissões e todas as outras questões que o Brasil tem, e que o mundo, como todo, está caminhando, né? A gente está caminhando para uma questão de energia zero, zero emissão de carbono, então, o setor da construção civil é alguém que pode participar muito e deve participar muito deste movimento, que, na verdade, é uma questão mundial. Então, a gente está falando aí, como a Marina falou, da questão do reaproveitamento, e também, como você acabou de citar agora, Andréia, da questão da utilização também desses recursos, né? Que é muito importante aí, pensando no futuro, né? Não só ecológico, econômico, como diversos impactos para a sociedade. Marina, o que a gente já adotou, assim, principalmente aqui em Santa Catarina, que a gente pode trazer como exemplo? E o que já é usual quando se fala aí em moradias, nesse sentido, nas cidades? As lâmpadas de LED foram uma revolução, por um exemplo, né? Que é acessível hoje para a população em geral, você pode ir no supermercado e comprar a lâmpada de LED, que ela tem uma tecnologia que, além de durar mais tempo, você também tem a possibilidade de um consumo menor de energia elétrica. E entra um pouco até no que a Andréia falou, do consumo de energia, que é muito alto dentro das edificações. Uma medida simples que qualquer um pode adotar. Existem outras coisas simples também. O simples fato de você observar o uso da sua edificação e pensar que nós estamos, né? Em Santa Catarina, um país que no verão tem muito sol. Então, pensar, né? Se há um local dentro da sua residência ou dentro do seu negócio que fica por muito tempo as pessoas naquele espaço com uma orientação solar, por exemplo, do sol da tarde, que é aquele que aquece mais, colocar algum tipo de proteção, caso não seja possível redimensionar ou realocar os espaços dessa edificação, ou o simples fato de colocar uma cortina, colocar algum tipo de brise, que também é algo acessível dentro desses espaços. Ou, por exemplo, nas indústrias, né? Que a gente tem grandes galpões. Existem já empresas, inclusive catarinenses, que fazem estruturas capazes de captar a iluminação externa, trazendo para a área interna, sem o uso da energia elétrica, com grandes tubos de acrílico. Então, é já acessível para as pessoas fora, né? Existe o trabalho específico de arquitetos, designers, que estudam com conforto ambiental, estudam melhores escolhas contra tecnologias, ou, às vezes, até olhar para soluções vernaculares e introduzindo a tecnologia junto, trazer novas soluções para esses espaços. Também é interessante que, quando a gente fala de sustentabilidade em edificações, não é algo de uma única disciplina, é multidisciplinar. Então, é muito importante ter essa troca. Inclusive, na universidade, a gente tem uma disciplina de sustentabilidade, onde todos os cursos da universidade trocam essas informações, não somente a área de arquitetura e design, que é muito interessante, porque, às vezes, uma solução que alguém até desenvolveu em casa, como foi esse caso do tubo de luz, que eu falei antes das indústrias, foi algo desenvolvido caseiramente, depois industrializado. Então, a gente tem as soluções que a gente pode olhar, que até mesmo as pessoas observam o seu dia a dia. Antigamente, os nossos índios têm muitas soluções interessantes, o uso da madeira, e a gente emprega tecnologia. Eu acho bem interessante essas duas frentes. A madeira é algo abundante em Santa Catarina. Então, a gente utilizar um material, uma matéria-prima que é renovável, e ainda por cima aplicar tecnologia, é bem interessante. Para você ter uma ideia, a madeira é tão versátil que ela pode ser cultivada. E, no Japão, estão fazendo um projeto de um edifício de 340 metros de altura com estrutura de madeira, que é um material que a gente tem abundante por aqui, usando a tecnologia da madeira laminada colada. Andréia, usando o gancho da questão da construção em madeira, que a Marina trouxe como exemplo, a gente também compara muito, às vezes, o estilo de construção americano, nos Estados Unidos, das casas em drywall, e o Brasil, que trabalha mais nessa questão da alvenaria ainda. Isso é uma questão cultural, ou tende a mudar também? Em termos ecológicos, isso também interfere de alguma maneira, Andréia? Bom, falando até das questões de madeira e, em geral, da escolha de materiais, é importante a gente trazer também o conceito de ciclo de vida, ou seja, porque quando você faz essas escolhas de materiais, esse conceito de ciclo de vida é bastante importante. E na madeira, se torna muito importante também não só o uso dela em si, mas de onde que ela vem? Então, de onde que ela está proveniente? Se é de uma floresta, tipo, se é plantada, né? Ou se é nativa, mas está com uma certificação adequada, como, por exemplo, o UFSC, que é um certificado internacional que garante um adequado origem de toda a cadeia da madeira. Então, essas questões são bastante importantes que as pessoas tenham presente quando usam madeira, porque as emissões de um processo, quando ela não está correta, são muito, muito altas e aí, então, o impacto se torna muito grande. Então, por mais que você esteja usando madeira, se você não tem uma origem adequada e que essa origem que esteja garantida por certificados adequados, pois, igual, esta vai estar tendo um impacto muito alto. Então, é importante que as pessoas entendam isso e também, por exemplo, uma parte da madeira plantada, que são dos tratamentos que é dado para ela, o tratamento químico. Então, quais são as... Porque tem alternativas de um tratamento que é um pouco menos contaminante, por assim dizer. Menos agressivo. e tudo menos agressivo. E tudo isso, as pessoas, no fim, acabam, talvez, não sabendo todas essas nuances da utilização de madeira. Então, mais do que só usar o produto, é sempre muito importante saber também essa procedência para que você realmente esteja contribuindo para um... Não só um menor impacto, né? Sino que até hoje em dia se trabalha também com a ideia de que as edificações ou, enfim, os desenhos possam ser até regenerativos, né? Então, essa questão é bem importante. E além do material, né, André, já quero aproveitar, a questão de aproveitar os recursos naturais também dentro da edificação, né? por exemplo, a luz solar, né? Pode ser reutilizada aí para alongar um pouco mais o dia, tem economia de energia, economia de recursos? Sim, claro, essa questão é como o primordial e o básico quando a gente fala sempre de sustentabilidade, sempre estamos falando, então, de arquitetura bioclimática, né? Que que é? É basicamente essa arquitetura que se usa nas condições do local para você ter uma menor utilização de recursos ou para tirar partido das suas condições de recursos. Então, é diferente uma casa que é projetada num clima como Curitiba ou uma que é projetada num clima como Florianópolis ou Salvador ou deveria pelo menos ser, né? E aí você usa, então, de todas as estratégias passivas necessárias tanto para climas frios quanto para climas mais quentes ou para o nosso caso em Florianópolis que é aquele clima médio, né? Que tem estações acentuadas de inverno, verão e medias estações. Com isso, claro, você então consegue reduzir tanto o consumo com condicionamento de ar, né? E proporciona um maior conforto aos usuários como aproveitarse obviamente da iluminação natural que é uma outra estratégia muito importante para reducir o consumo com iluminação artificial. E nessa mesma linha também o comportamento do usuário dentro das edificações é muito importante porque, por exemplo, você pode ter um sistema muito eficiente de iluminação artificial mas se as pessoas não estão conscientes de que você só deveria usar quando realmente precisa e isso se dá muito em escritórios ou em escolas por exemplo a gente vê que às vezes liga apenas você chegou liga a luz e não avalia como são as condições ou ao mesmo tempo neste tipo de escritórios ou escolas você pode ter diferenças por exemplo nos sistemas ou nos circuitos ou nos interruptores para você aproveitar um pouco mais e diferenciar daquelas luminárias que estão do lado das janelas daquelas que mais estão para o interior porque assim você consegue fazer poupanças mas isso depende também do comportamento do usuário. Marina com relação a tecnologia afinal aqui no programa Santa Inovação a gente fala muito de tecnologia também não quer dizer que a tecnologia ela é inversamente ligada diretamente no caso a inovação mas nesse caso sim das casas inteligentes mas de que forma que a inovação a automatização ela é de fato sustentável? A gente tem que avaliar bastante porque muitas vezes as pessoas confundem vários termos ligados à sustentabilidade por exemplo muitas vezes a gente ouve ah produto 100% sustentável não existe nada 100% sustentável porque a gente sempre vai ter algum tipo de impacto o que pode acontecer um impacto maior ou menor quando a gente fala de casas inteligentes eu posso ter vários sistemas por exemplo de automação eu posso ter uma automação simplesmente para apertar um botão porque eu estou com preguiça de levantar e fechar uma cortina agora isso necessariamente é um artifício de sustentabilidade? Não necessariamente agora eu posso usar essa mesma tecnologia de inteligência para que a minha casa perceba um excesso de irradiação solar e que ela percebendo esse excesso automaticamente a cortina se feche então veja é o mesmo sistema é o mesmo mecanismo agora é como a Andrea falou depende da pessoa como que eu vou utilizar essa inteligência então a gente já tem inclusive hotéis premiados mundialmente hotéis de luxo que às vezes o luxo não é associado com sustentabilidade mas geralmente o luxo no caso a sustentabilidade vem em função das tecnologias então existe até um prêmio internacional de hotéis de luxo sustentáveis um dos vencedores a base dele é exatamente o uso de inteligência dentro da edificação que percebe quantidade de radiação quantidade de ventos então se tem um vento numa direção correta se abre as aberturas são abertas meio redundante para entrar aquela ventilação naquele período do dia porque a gente sabe especialmente em construções perto do litoral a gente tem uma inversão do posicionamento dos ventos durante o dia então a gente tem também a tecnologia tem aqueles óculos de sol quando a gente vai para o sol eles escurecem existe por exemplo esse tipo de tecnologia para os vidros para as janelas das edificações também extrema tecnologia e algumas tecnologias inclusive se aproveitam de conhecimentos antigos e trazendo novas formas de utilizar nós já temos impressoras 3D enormes que são capazes de imprimir residências de Adobe Adobe uma técnica tão vernacular tão antiga mas com uma nova roupagem extremamente tecnológica podendo ser construída de forma tridimensional com uma impressora programando pelo computador deixando lá já o projeto disponível para ser executado nos mais diversos locais de acordo com as condições climáticas e posicionamento solar de cada local então a tecnologia sim às vezes não é totalmente nova às vezes é dar inovação para algo que a gente já conhece e vai muito de como nós vamos utilizar essa tecnologia como eu dei o exemplo ali do acionamento da cortina pode ser só por um delay de pessoal ou ela pode estar associada realmente a uma proteção da edificação quanto ao excesso de radiação solar perfeito é uma aliada mas temos que saber usar a gente vai dar uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação hoje a gente está falando aqui de inovações e sustentabilidade na arquitetura recebendo aqui as arquitetas Maria Andréa Trianã e também Marina Ott voltamos já já aqui pela TVA não saia daí voltamos com o programa Santa Inovação hoje falando das inovações e sustentabilidade na arquitetura recebendo a Maria Andréa Triana e também a Marina Ott Andréa agora gostaria de falar com você a respeito do projeto uma parceria que vocês tem com prefeituras que é o projeto Cidades Eficientes do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável sobre o que versa esse projeto bom esse é um projeto muito interessante que a gente tem com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável temos ele desde 2018 eu sou a coordenadora técnica desse projeto desde que iniciou e estamos uma equipe de pesquisadores que trabalhamos nesse projeto e a ideia é ajudar as prefeituras a incorporar políticas públicas de eficiência energética e muito com foco nas edificações então a gente tem trabalhado já com algumas prefeituras mas um trabalho que fizemos um pouco mais extenso foi com a prefeitura de Florianópolis então com ele trabalhamos ao redor de um ano e meio mais ou menos esse é um projeto que tem o patrocínio do Instituto Clima e Sociedade então ele é gratuito para a prefeitura e aí o que a gente fez com Florianópolis trabalhamos em três eixos que foi um deles era de gestão do consumo e custo de edificações públicas então a gente o que fez foi que desenvolvemos uma plataforma de gestão de consumo dessas edificações públicas e isso é importante para que a prefeitura possa ter noção do que desconsome do que custa e daí estabelecer metas então isso foi uma plataforma online muito interessante bastante pioneira e depois também trabalhamos em capacitação com funcionários da prefeitura todos os todos os trabalhos foram realizados junto com uma equipe da prefeitura a equipe da prefeitura trabalhou junto em todas as ações na parte de capacitação fizemos algumas ações diagnósticos energéticos de escolas mas uma atividade muito interessante foi uma gincana energética onde a gente foi junto com os funcionários para descobrir oportunidades de economia de energia com baixo custo em edificações administrativas da cidade e depois também trabalhamos num eixo de política pública onde a gente propus para a cidade um código de energia para as edificações que seria complementar o código de obras da cidade para todas as edificações da cidade não só para as públicas também fizemos um manual de compras públicas eficientes para as edificações públicas para que todas as compras públicas da cidade fossem com base em desempen em desempenho em eficiência e não mais só por baixo custo e também trabalhamos em uma portaria que então coloca essas ações como cria uma coordenação de eficiência de eficiência energética enfim e estabelece essas ações como algo regulamentar então é um projeto bem interessante este ano a gente está trabalhando terminando o trabalho com o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro estamos focando muito em escolas porque dos 2.200 mais ou menos edifícios que tem no Rio de Janeiro aproximadamente 1.400 são escolas então o foco com o Rio está bastante em escolas públicas Marina falando a respeito desse período que a gente passou infelizmente o período de pandemia mudou de alguma forma como a gente vê a casa os espaços ao nosso entorno tem alguma mudança com relação a isso migramos para alguma coisa aprendemos algo mais com certeza teve uma mudança eu digo que teve uma valorização até da profissão da arquitetura e do design a partir do momento que muitas pessoas usavam as suas residências seus lares seja qual for a forma de lar apenas como dormitório e não prestavam atenção para o uso dela durante o dia inteiro e até para as atividades as funções que essa casa precisa ter então muitas vezes a pessoa chegava de noite em casa está muito quente meu espaço aí liga o ar-condicionado no máximo e não entende que às vezes é o simples fato de uma falta de proteção na edificação um mau uso do espaço também dentro desse momento de reclusão foi visível a necessidade de muitas pessoas de espaços maiores ou principalmente o contato com a natureza o meu escritório por exemplo nunca mais tinha recebido tanta procura por casas mesmo não somente apartamentos ou espaços que tenham áreas verdes e aí a gente entra para alguns braços que a sustentabilidade tem por exemplo a biofilia a biofilia essa conexão natural inclusive já comprovada neural que a gente tem com a natureza o contato com a natureza inclusive reduz tem a ver com a nossa saúde reduz níveis de cortisol hormônio de estresse diminui batimento cardíaco tem uma série de benefícios já comprovados e trazendo essa natureza para perto você pode trazer para dentro de um lar seja ele um apartamento ou mais ainda se você pode ter o contato direto numa área que você possa ter externa numa pequena horta até mesmo em casa então a gente esse contato com a natureza também é uma das questões da sustentabilidade então a gente fala muito de conforto energético conforto ambiental porque claro nós vivemos num país tropical mas a gente também tem os outros benefícios que são por exemplo esses associados ao bem-estar à saúde pela conexão com a natureza mas aqui vem um detalhe também há outras paradigmas que acabaram se criando frente à sustentabilidade não é só colocar uma parede verde que o ambiente é sustentável às vezes você não precisa nem ter uma parede verde para o ambiente ser sustentável então a gente tem uma série de detalhes e diretrizes importantes porque muitas vezes se vende que a sustentabilidade basta pintar até mesmo a parede verde não é isso a gente tem benefícios realmente ecológicos sustentáveis comprovados que a gente pode trazer de eficiência energética ou até mesmo de aspectos frente à saúde pela visualização da natureza como é um dos exemplos até na especulação imobiliária a Marina valorizou por exemplo aqueles apartamentos térreos geralmente na construção o térreo é o menos valorizado as pessoas procuram por andares mais altos mas no térreo tem a possibilidade de ter um jardim um quintal ali acabou valorizando também com certeza até eu tive no meu escritório eu trabalho muitas vezes com consultoria para a escolha de clientes quando vão escolher uma nova moradia então partir exatamente dessa premissa alguns clientes partiram dessa premissa eu quero ou o primeiro pavimento ou o último pavimento que eu posso ter essa área externa e posso usufruir desse espaço e com isso também a gente já começa a analisar novas plantas de incorporadoras que passam a trazer áreas de varanda maiores ou até mesmo áreas internas que você possa trazer essa vegetação para a parte interna então também houve uma mudança até mesmo nos projetos Perfeito Andréa num cenário que se fala tanto em mudanças climáticas em aquecimento global qual que é o papel da arquitetura sustentável nessa questão? As edificações são dos maiores consumidores de recursos de energia de água de materiais e toda a cadeia que vem por trás também então realmente nós temos um papel bastante importante ali para como arquitetos para para colaborar eu diria que são oportunidades na verdade são muitas oportunidades que nós temos por exemplo fazendo um paralelo com esse projeto que falamos de Florianópolis a gente dos cidades eficientes a gente analiza o estoque da cidade e o consumo de energia elétrica da cidade o estoque de todas edificações todas e o sector residencial e comercial juntos consumem em torno 82% do consumo de eletricidade da cidade então claro é uma condição de Florianópolis mas é algo muito impactante então na medida em que você começa a colocar algumas questões em novos projetos em retrofit de edificações você vai reduzir bastante esse consumo de maneira geral e também incorporando energias renováveis porque caminhando sempre para a questão de edifícios de energia cero então temos um papel bastante importante e dentro da e passando um pouco para outra questão por exemplo para a arquitetura estou falando aí de arquitetura né arquitetura exteriores enfim mas quando você fala também de interiores de parte da arquitetura interiores aí as escolhas tem muito a ver com a questão de materiais por exemplo e como esses processos desses materiais impactam ali no meio ambiente então um pouco a pegada a questão da pegada as emissões de CO2 desses materiais então por isso é muito importante você escolher fornecedores né que tenham esse menor impacto ambiental que considerem essa questão do ciclo de vida de forma geral certificados né que tenham passado certificados sim no escritorio nós trabalhamos com a Asociação de Arquitetura de Interiores do Rio Grande do Sul em 2020 foi isso em um e-book que era sobre sustentabilidade na arquitetura de interiores é um e-book gratuito que dá para baixar enfim e ali fala um pouco como de nove itens que são bastante conhecidos ou bastante usados na parte de arquitetura de interiores e como que então explicando um pouco desse processo desses materiais e essas escolhas que devem ser tomadas em conta para então você considerar um material desde um ponto de vista de sustentabilidade agora a gente vai conhecer um projeto arquitetônico premiado de uma aluna da Unival aqui de Santa Catarina ela desenvolveu um projeto arquitetônico de um instituto de recuperação da fauna e da flora do Pantanal em razão das queimadas de 2020 na cidade de Corumbá e foi mais de um prêmio inclusive vamos acompanhar são pelo menos quatro premiações sendo duas nacionais o projeto Mairaré Instituto de Recuperação da Flora e da Fauna do Pantanal foi concebido pela então formanda da Univali em Balneário Camboriú e hoje arquiteta Gabriela Kratz ela levou o primeiro lugar na categoria acadêmica do prêmio Sangoban 2022 o projeto prevê uma construção com áreas abertas da população até áreas restritas aos animais e tudo usando materiais como argila madeira palha e bambu com ventilação e iluminação natural e livre circulação da fauna Mairaré é um projeto arquitetônico de um instituto de preservação da fauna e flora pós-queimadas no Pantanal em que veio para estabelecer uma nova relação entre o homem e o meio ambiente ele foi todo desenvolvido na sabedoria dos nossos povos originários que são os indígenas e também ele tentou atingir todas as 17 ODS objetivos de desenvolvimento sustentável que foi estabelecido pela ONU e no entanto com foco na vida na água e na vida terrestre a partir do nome já eu já quis trazer o significado desse projeto onde Mairaré na língua tupi-guarani significa o amanhã então que nesse amanhã a gente consiga estabelecer essa nova relação entre o homem e o meio ambiente Olha só que interessante parabéns aí então a autora do projeto vamos agora para o encerramento do programa infelizmente mas eu vou abrir para as considerações finais começando por você Marina Obrigada queria dizer que gente sustentabilidade não significa custo a mais muitas vezes a gente vê algo atrelado que não vou trabalhar com sustentabilidade que vai deixar meu projeto mais caro na verdade qual é o custo da saúde como a gente falou antes da biofilia pois você pode ter um custo de saúde que é imensurável ou muitas vezes o custo inicial pode ser maior mas com o tempo ele é amortizado como é o caso das lâmpadas de LED como é o caso de estruturas fotovoltaicas você tem um custo inicial mas ao longo dos anos esse custo é amortizado então não significa um custo a mais para edificação você vai ter um ganho positivo também perfeito Andréia as suas considerações finais bom as minhas considerações vão também nessa linha que a Marina colocou e bastante deixando aqui a questão do poder que temos nas nossas escolhas e como consumidores e como a gente pode alabancar justamente todas essas esses materiais ou esses fornecedores ou esse tipo de projetos que tem toda essa consideração de sustentabilidade então como é importante em qualquer escolha que a gente faça pensar nessa questão do impacto no ciclo de vida ou seja realmente a gente se perguntar e questionar isso e querer entender um pouco como é que realmente esse impacto sabe não simplesmente olhar eu sei que obviamente o custo é muito importante mas assim como aconteceu com a energia fotovoltaica que na medida em que você vai avançando e tem uma maior demanda o custo vai baixando então da mesma forma acredito para quem está trilhando que está trabalhando nesse caminho mais de questões de sustentabilidade tanto de empresas enfim fornecedores serviços o que seja então um pouco o que deixo um pouco aqui de recado é isso a gente pensar que realmente como consumidores temos o poder de fazer mudanças tá ótimo mais uma vez muito obrigado Andréia pela sua participação aqui no programa obrigada a vocês pelo convite obrigada a todos Marina obrigado é um prazer também ter conversado com você aqui no programa Santa Inovação foi ótimo essa troca de ideias sobre sustentabilidade perfeito e a você que nos acompanhou também muito obrigado pela sua audiência hoje falamos sobre inovações e sustentabilidade na arquitetura e voltamos em breve com mais um programa Santa Inovação até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto